Uma rede completa pra você. E indo pessoalmente, não vai esquecer de falar um tamo junto, tá bom? Olha, o consumo de produtos ultraprocessados como hambúrguer, pizza e refrigerantes podem causar problemas de saúde grave, é? Só que durante a pandemia, muitas famílias optaram por esse tipo de alimentação. O que pode causar? Veja na reportagem. Quando bate aquela fome, o celular já está na palma da mão. Pedir comida pelos aplicativos delivery já virou rotina para os brasileiros durante a pandemia. Hambúrguer, bastante pizza, não é muito saudável, mas é o que dá pra fazer. A gente pede isso aí, pizza, lanche, é o que mais a pessoa pede. Mas segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Nova York, o consumo exagerado desses alimentos pode aumentar em até 9% o risco de morte por infarto e AVC, acidente vascular cerebral. Essas doenças são causadas por um processo chamado aterosclerose, onde uma placa de gordura se desenvolve e com o passar do tempo, ou ela obstrui ou ela rompe, fazendo com que se formem coágulos e trombos, terminando de obstruir o vaso sanguíneo. Se interrompe o ciclo da circulação, faz com que não chegue sangue nesses órgãos. Então, é o infarto, é o derrame. Quando a gente abusa dos alimentos ultraprocessados, que são alimentos que têm uma característica inflamatória no organismo, esse processo é acelerado. Então, a gente tem um aumento na velocidade de progressão da doença aterosclerótica. Isso, não só no AVC, no infarto, mas nas amputações, por exemplo, elas são pioradas com o processo da alimentação. Essa já é uma realidade no Brasil. O número de mortes por doenças cardiovasculares só aumenta no país. A gente tem visto no período de quarentena, nesse período de distanciamento, um aumento realmente dos casos das doenças cardiovasculares, não só porque as pessoas diminuíram os seus cuidados e procuras de atendimento, mas também porque otimizaram a alimentação e o sedentarismo. O número de mortes no Brasil por doença cardiovascular, nesse ano, foram 114 mil mortes por doenças cerebrovasculares. Então, infartos, AVCs, eles contribuem com um número altíssimo de doenças. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, alimentos como pizza, hambúrguer, refrigerante e salgadinhos estiveram presentes no cardápio de mais de 20% das famílias do Sul e Sudeste, regiões que mais consomem alimentos ultraprocessados. E se a recomendação médica sempre foi manter uma alimentação equilibrada, sem excessos, durante a pandemia, então, seguir essa dica é ainda mais importante. De uma forma geral, evite os carboidratos em todas as alimentações, evite o consumo desses alimentos à noite, onde a gente já tem um consumo menor de energia e a gente tem um metabolismo que vai fazer uma absorção maior e, de preferência, que evite na mesma refeição a combinação de carboidratos. Ah, mas é que é a opção mais fácil, né? Tipo, quem consegue faz uma alimentaçãozinha mais saudável, mas o mais fácil mesmo é pedir um lanchinho. É, na hora você pensa, ah, eu tenho que comer uma coisa saudável, mas, ah, eu acho que eu vou pedir um hambúrguer, eu vou pedir uma pizza, né? É a maneira que a pessoa está tentando aí. Mas vamos pensar em se cuidar, tá bom? Vem comigo, campanha do Dia das Mães. É isso, pessoal. O Dia das Mães está chegando e eu quero que você grave aí um vídeo para a sua mãe, para você homenagear a sua mãe. Pega o celular, gravando com ele deitado, um vídeo de 20 segundos, para você contar para a gente um momento especial seu com a sua mãe. E, ó, tira uma foto da televisão ou aponte a câmera ali para aquele QR Code, para você, isso, para você aí enviar o vídeo. Não é no nosso WhatsApp aqui da RIC Record TV, não. É no WhatsApp que tem de Curitiba, tá? Tirou a foto? Então, tira, ó. 41-992-85-4805. É pra...